Olá, gente! Tudo bem com vocês? Apareci aqui para gravar mais um vídeo para o canal. Espero que vocês gostem. Então, hoje eu vou estar aqui atualizando vocês da nossa obra, da nossa construção, né? Ou seja, da uma reforma que acabou sendo uma obra mesmo. Porque, gente, quanto mais mexe, mais aparece coisa para se fazer. Então, hoje eu vou deixar vocês informados de como anda aqui, né? Como que está o andar aqui da carruagem, da construção. Então, espero que vocês gostem. Deixem like se vocês gostarem. E vem aqui, gente, assistir esse vídeo e comentem aí se vocês estão gostando, né? Vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como está. Já, né? Chegou mais, né? Mais um material, né? Que eu estava esperando. As telhas chegaram e vou mostrar para vocês, certo? Então, sem muitas delongas, vamos para o vídeo. Assim está ficando o nosso telhado. Vejam bem. Pena que eles são muito lerdos, muito devagar. E está assim, três semanas de serviço, gente. Amanhã é sábado, eles, segundo falaram, que vem. Para terminar, mas tem muita coisa ainda para se fazer. Vou descer aqui e vou mostrar lá embaixo para vocês. Não tem muita coisa para mostrar, não. Mas, aí, gente, desci aqui para mostrar para vocês, ó. De baixo para cima, como está ficando aqui nossa... Mas é muito lento. Não tenho muita paciência, não, viu? Por que eu te contar? Ó. Estão fazendo o emadeiramento, ó. Ai, ai, Jesus Cristo. E está ficando assim. E aí, amanhã eu gravo quando ele estiver colocando as telhas lá em cima. Ainda tem tanta coisa para se fazer aqui. Que eu fico, assim, agoniada. E é isso, galerinha. Mostrando para vocês que as telhas chegaram. Que eu tive que comprar telhas novas também. Meu Deus do céu. E é isso, meu povo, ó. Assim vai ficar a cor do piso. Foi essa cor aqui que eu comprei. Lindo, né, gente? Eu achei lindo. Uma cor, assim, meio madeirado. Eu gostei. Fale aí se vocês gostaram dessa cor, desse piso. Assim se encontra, meus amores. Deixa eu suspender esse pano aqui para ficar melhor. O sol está batendo. Eu estou gravando aqui de cima. Eles começaram a colocar as telhas. Isso, sábado, que eles começaram a colocar. Hoje já não pôde vir que o pedreiro ficou, estava dando câimbra. Como eles trabalham aqui no alto, né? Para subir, ele tem que arrumar, bater a laje ali, ó. Daquela caixa, de onde vai ficar a caixa d'água. E aí não deu para ele vir hoje. Provavelmente amanhã eles devem terminar de colocar a telha. E aí eu estou mostrando para vocês como que anda aqui. Não tem muita coisa para mostrar desde o último vídeo, mas eu prometi que eu ia deixar vocês sempre informados. E promessa é dívida. Está aí, gente. Na verdade, promessa é dívida. Como eu prometi, né? E está aí, meus amores. Tá? Voltando aqui para encerrar esse pequeno vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quero dizer que aqui hoje o sol está radiante. O sol está bom. Eles poderiam estar trabalhando, né? Mas não adianta a pessoa trabalhar doente. Não é verdade? E se der hoje, eu ainda subo esse vídeo para o canal. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!